O município de Ribeirãozinho, assim como outros do estado de Mato Grosso, recebeu do governo do estado unidades de casas populares. Aqui em Ribeirãozinho são 50 casas que já estão, como vocês veem nas imagens, em obras. Aqui comigo o prefeito Ronivão estava revelando para mim que era um sonho dele construir casas populares para a população de Ribeirãozinho. Prefeito, graças a uma parceria do governo do estado, um projeto belíssimo da primeira-dama Virginia Mendes, está sendo executado um programa muito interessante, um programa que vai em conta a sociedade carente que precisa de um lugar para morar. E aí o sonho realizado do senhor também em parceria com o governo. Sim, é um sonho que a gente vem há oito anos aí, buscando essa parceria juntamente com o governo federal, o governo federal, para a gente estar realizando o sonho dessa população mais carente. Então, hoje está aí, já está bem avançado, né? Agradecer ao primeiro-dama Virginia Mendes, o excelente desempenho, uma bela estrutura que, assim, até as outras empresas aí, falando que é uma estrutura bem reforçada, né? Mas a gente só tem a agradecer aí a população aí, que vai realizar o sonho de várias pessoas carentes também, que não tem condições de construir uma casa, que mora de aluguel, né? Pessoas já de idade, aposentado e outros mais, né?